que no final de semana e desde quinta-feira fomos procurados por algumas entidades e por agricultores e principalmente, senador Moca, dentro daquilo que a gente sempre disse nessa discussão. Para o grande produtor, agricultura, empresarial, não há discussão, se atingiu coisas que talvez nós nem esperássemos que fossem possíveis, mas sempre tive, como Vossa Excelência teve durante a construção desse projeto, foi a preocupação com os pequenos produtores. E são exatamente eles ainda, nesse momento, que encontram dificuldades para entender e, às vezes, até têm colocado dificuldades para atender aquilo que nós estamos pedindo, que estamos propondo para que se transforme em lei daqui para frente. Por exemplo, uma questão ainda não entendida pelo produtor, e aqui, mais uma vez, é pelo pequeno produtor do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Sul-Sudeste, principalmente, é a questão da recuperação das APPs no que chamam de olho da água ou nascente de água vertente ou coisa parecida. A lei anterior, ela previa que, no seu entorno, num raio de 50 metros, deveria ser feita a preservação. E depois, nos rios menores, você vinha fazer uma forma de violão e vinha para 30 metros. Nas negociações, as lideranças e o governo entenderam de que, para a recuperação em pequenas propriedades, em até quatro módulos e agricultura familiar, nós deveríamos fazer concessões. Entre outras concessões que foram feitas, essa também foi feita, e aí, para todas as propriedades, de reduzir, então, de 50 metros para 30 metros de raio na área onde temos o olho da água ou a vertente. E depois, seguindo, então, na recuperação dos córregos dentro do que a lei está prevendo, de 10 metros, aliás, de 15 metros para a recuperação, e se o rio for muito grande, no máximo 30 metros, no mínimo 30 e no máximo 100. Então, essa questão, para os pequenos agricultores, tem que haver o entendimento de que a recuperação do olho da água, das nascentes, das minas, é de 30 metros. Então, é o mínimo que nós conseguimos levar essa discussão. Também, um outro...